Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Michael Morbius, o Vampiro Vivo. O Morbius surgiu na revista The Amazing Spider-Man nº 101, mas sua história de origem só seria contada na edição seguinte, The Amazing Spider-Man nº 102. Michael Morbius era um brilhante bioquímico ganhador do Prêmio Nobel, que foi diagnosticado com uma rara doença genética no seu sangue. Em busca de uma cura, Morbius decidiu colocar suas esperanças em desenvolver um composto químico baseado no sangue de morcegos com o uso de eletrochoques. Entretanto, o resultado não saiu como o esperado. Embora tenha curado a sua doença, o experimento também modificou a estrutura celular do Dr. Morbius, o transformando em um pseudo-vampiro vulnerável à luz, com uma aparência deformada. Com seus novos poderes e sedento por sangue, ele ataca o seu assistente Nikos, movido somente por seus instintos, e assim, acaba o assassinando. Ao retomar sua consciência, Morbius se arrepende e percebe que não era mais o homem de outrora. Agora, ele era um monstro. Um verdadeiro Vampiro Vivo. Tomado pela culpa, ele decide cometer suicídio, mas logo desiste da ideia e é resgatado por um grupo de marinheiros que estavam em viagem até os Estados Unidos. Porém, os marinheiros logo começaram a detestar a sua presença, e assim, decidiram tramar para matá-lo. Lutando por sua vida, Morbius facilmente derrotou todos eles, descobrindo que agora possuía super-força. Utilizando um traje parecido com Drácula, Morbius mata todos eles com extrema facilidade, e assim, atraca o navio em Nova York. Ao chegar à cidade que nunca dormiu, Morbius mata um homem nas ruas, bebendo sangue e em seguida se refugiando em um mausoléu abandonado. Lá, ele encontra o Homem-Aranha, que estava procurando o Dr. Connors para testear de ter seis braços. Entrando em um intenso confronto contra o Neoso, ele consegue derrotá-lo, e estava prestes a beber seu sangue quando o Dr. Connors apareceu. Indo atrás de sua nova presa, Morbius presencia o medo de tomar o controle do Dr., o transformando em uma nova ameaça, o super-vilão Lagarto. Encontrando o inimigo à sua altura, os dois travam uma intensa luta, que termina com o Homem-Aranha se intrometendo e com o Vampiro Vivo escapando voando pela cidade. Com a ajuda do Escalador de Paredes, o Dr. Connors retoma os seus sentidos, e reconhece a Fera como sendo o ganhador do Prêmio Nobel Michael Morbius. E destinado a parar o nosso vilão, o Homem-Aranha e o Lagarto se unem, e juntos conseguem derrotá-lo em combate, com Morbius sendo posteriormente dado como morto. Porém, este não seria a última vez que veríamos o Morcego Vivo, que retornaria a causar problemas para o Cabeça de Teia, como na vez em que lutou sozinho contra o Teioso e o Toche Humana e conseguiu sair vitorioso. Sendo oficina do Vampiro, Morbius possui fator de cura, força, velocidade, resistência e reflexo sobre humanos, pode voar, controlar mentes por meio da hipnose e também pode transformar outras pessoas em vampiros apenas com sua mordida. Sua extensão de poderes, inclusive, fez com que ele aguentasse lutar de igual para igual contra todos os X-Men de uma vez. Logo, Morbius tornou-se uma das maiores ameaças do universo Marvel, chamando a atenção do maior caçador de criaturas das trevas, Blade, o caçador de vampiros. Entrando em meio nessa luta contra o nosso personagem, Blade percebe que ele não era de fato um vampiro, e sim um pseudo-vampiro, pois diferente dos demais, ele era invulnerável à prata ou a ser morto por uma escaca em seu coração. No mesmo sentido, na clássica história Doutor Estranho vs. Drácula, é confirmado que Morbius não era um vampiro de verdade, pois na trama, o Mago Supremo bane da Terra Drácula e todos os outros vampiros, mas o nosso personagem não foi afetado pelo feitiço. Ainda que tivesse conseguido se livrar de Blade, Morbius passou a ser perseguido por outro caçador, Simon Stroud, que se tornou o grande antagonista do personagem, tentando matá-lo em diversas ocasiões. Anos mais tarde, Morbius finalmente conseguiu se curar de sua mutação, com uma fórmula especial, e assim, também a utilizou para ajudar a advogada Jennifer Waters a deixar de ser a mulher Hulk e voltar à sua aparência normal. Mas, eventualmente, os dois super-series voltaram às suas aparências monstruosas mais uma vez. Todavia, esse evento marcou o Morbius, que, a partir desta data, decidiu se tornar um anti-herói, escondendo sua aparência durante o dia e matando e se alimentando do sangue de criminosos durante a noite. Aparecendo em algumas mídias, Morbius está brevemente presente na série animada do Homem-Aranha, no jogo Homem-Aranha 3 e no filme Morbius de 2019, e estrelado pelo ator vencedor do Oscar Diário de Leto. E você? É um fã do Vampiro Vivo? Então me diz quem venceria em uma luta? O Venom ou o Morbius? Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eu já fiz outros vídeos sobre o Morbius, e você pode acessar clicando nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela, jovem herói. Morbius